Alá, alá, alá as crianças lá estão tomando banho lá, pior que eles tomam banho pelado lá na minha represa, eu vou lá em cima Vou colocar na pausa aqui que a memória já tá cheia, a memória do celular já tá cheia, ah meu Deus a memória tá cheia Calça caindo cara, mas eu vou, mas eu vou, vou chegar lá, daqui a pouco tô lá Já tô pegando pra cá, acredito que eu peguei Olha lá, olha lá, olha lá Que merda pra cá, toca aí cara A merda é que o cachorro já foi errado, é espantoso Rapaz, esse dia tá tomando banho pelado, as menininhas já, rapaz, com pelo no negocinho, rapaz O cachorro já foi lá, o cachorro já foi lá, rapaz, os meninos, rapaz, os menininhos e as meninas com pelo no negocinho já Rapaz, cada pavisão, cada bicão de chaleiro assim, ó, eu vi esse dia Rapaz, o menino dele com bicão de chaleiro, é tudo pelado Rapaz, a mulher tava bicão de chaleiro assim, ó, é tudo, ó, é o troço mais de jeito do mundo, entendeu? E quando viu eu saiu correndo, espantado com o cachorro, entendeu? Olha, olha, olha Nem consegui ficar no canal, porque, ó, o céu tá feio Não fica beijando na outra, é a boca na outra Já foi já, já foi já Merda, menino do céu Que merda, rapaz Água tá churro, tá vendo aí, ó Rapaz, saiu o que saiu daqui vendendo azeite, tá? Rapaz, saiu o que saiu aqui Que merda, rapaz Esse dia eu perdi dentro do posto aqui, ó Tirando barro aqui, ó Tchau, tchau